Boa tarde a todos os presentes, a todos e a todas. A número regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Eu gostaria de suspender essa audiência, inicialmente, por tempo indeterminado, nós estamos concluindo uma votação do projeto importante, que é o projeto do aumento de impostos, e a minha presença se faz necessária, porque é um projeto que, para mim, é de suma importância, porque, dentre os produtos que o governo colocou como supérfluos, estão os produtos pets, rações, e, como sou defensor da causa animal, é necessária a minha presença. Então, eu acho que a gente está concluindo agora essa votação. Eu acho que, no máximo, dentro de 15 minutos, a gente deve retornar. Tudo bem para vocês? Obrigado, viu, pelo carinho e por entenderem. Volto já. Os candidatos façam o seu registro biométrico de presença. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da energia eólica na matriz energética mineira, bem como da desburocratização dos procedimentos de licenciamento desse tipo de geração. Quero agradecer aqui, na condição de presidente da Comissão de Minas e Energia, agradecer a presença de cada um dos nossos convidados, reiterar o pedido de desculpas pelo atraso, por conta de uma votação que estávamos tendo agora, pouco, em plenário. Votações importantes, uma pauta muito extensa. Parabenizo também a iniciativa do deputado Oswaldo Lopes de trazer esse tema para a discussão. E desejo a todos, nesta tarde, viu, deputado Oswaldo, um excelente trabalho e excelentes discussões e debates sobre o tema. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Rafael Martins. Obrigado, senhor. Como sempre, cordial, solícito aos nossos atendimentos. Senhor, como presidente da Comissão de Minas e Energia, eu fiz questão que comparecesse. Hoje é uma discussão até para a gente ter alguns entendimentos de forma a desburocratizar a entrada da energia eólica no nosso Estado. A discussão dessa audiência pública é muito ampla e permeia vários assuntos que se relacionam não apenas aos empreendimentos de energia, mas, sobretudo, ao modelo de desenvolvimento que precisamos adotar em Minas Gerais. A energia eólica é uma fonte limpa, capaz de gerar bastante energia com poucos impactos ambientais. A pegada de carbono da energia eólica é uma das mais baixas e, por isso, é uma fonte de energia muito conectada com o futuro da humanidade. Quando pensamos no futuro, não podemos deixar de considerar a importância da geração eólica na nossa matriz energética, pois a demanda por energia é crescente e o potencial de aproveitamento hidrelétrico é muito limitado, especialmente em função da dificuldade de licenciamento ambiental de grandes projetos no setor hidrelétrico. A ampliação dos parques eólicos em Minas Gerais é uma questão essencial para a nossa economia, porque não há crescimento econômico sem o correspondente crescimento da oferta de energia. Não se pode deixar de considerar também a expressividade da questão climática no âmbito da energia. Ora, para atingir as metas que o próprio Brasil escolheu, cumprir nos termos do Acordo de Paris é essencial que se promovem investimentos maciços em energias limpas, como a energia eólica. Porém, há muitos desafios regulatórios ao tema, tanto no setor energético, quanto no licenciamento ambiental. Entre esses desafios, precisamos assinalar que é essencial o envolvimento da CEMIG como distribuidora dessa energia. Sem esse envolvimento positivo e proativo, torna-se muito mais difícil a viabilidade da geração. Então, a importância dessa audiência pública, ela se faz presente. Nós precisamos de fazer com que a energia eólica também esteja presente no nosso Estado. Eu gostaria de convidar para compor conosco a mesa doutor André Luiz Rodrigues Osório, diretor de Departamento de Informações e Estados Energéticos, Ministério de Minas e Energia. Por gentileza. Aliás, o senhor tem um compromisso em Brasília, não é? Até peço desculpas mais uma vez, porque hoje foi um dia muito atípico na nossa votação. Ana Carolina Andrino Melo, gestora ambiental, subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o Anderson Silva de Aguilar, subsecretário, subsecretário de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Daniel Renaud Tenenwurzel, nossa, é sobrenome? Como é que fala? Tenenwurzel. Tenenwurzel. Daniel Renaud Tenenwurzel, superintendente de Política Minerária, Energética e Logística, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A Tânia Mara Aparecida Costa Santos, assessora executiva da Energia da FIENG, representando Flávio Roscoe Nogueira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Podem compor conosco aqui à mesa os citados. Só tem mais um lugar? Meu Deus do céu. Então, vou ter mais dois lugares? Deputado, obrigado mais uma vez. Paulo Márcio Nepomuceno de Souza, gerente da gestão de ativos da distribuição da CEMIG, representando Ronaldo Gomes de Abreu, diretor de comercialização e distribuição. Mário Domingos Pires Coelho. Estou escolhendo aqui aleatoriamente, porque eu tenho poucos espaços. Senhor Mário Domingos Pires Coelho, diretor da Minas de Vento Energias Renováveis. Faz a gentileza. Os demais convidados, como aqui em cima não tem espaço, é a Thaís de Carvalho Felicori, professora de energias renováveis, do Instituto Federal de Minas Gerais, a IFENG. Quem mais eu deixei de falar? Renata Moinhos Pereira, assessora da presidência da Fundação Estadual de Meio Ambiente, representando Renata Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Acho que eu falei todos, não é? Tânia está aqui na mesa conosco, não é, Tânia? Isso. Maravilha. Essa discussão, eu gostaria hoje que ele iniciasse com o doutor André Luiz Rodrigues Osório, mesmo porque ele veio de Brasília nos prestigiar, e eu creio que também ele deve estar já com pressa para pegar o voo de volta, e já ficou aqui de castigo mais de uma hora e meia. mais uma vez, desculpa, viu, André? Então, vamos iniciar essa discussão. Gostaria que o senhor participasse com todo o seu conhecimento e que ele seja de valia e de grande produtividade para a nossa audiência pública. Boa tarde a todos, boa tarde. A primeira ação na mesa seria agradecer ao deputado Oswaldo Lopes pela oportunidade de estar aqui, representando o Ministério de Minas e Energia, e também o presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado Rafael Martins, que já não está mais aqui, mas muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar não ser muito longo na minha fala, embora seja uma fala muito mais generalista do que específica. A realidade, eu conheço razoavelmente do Estado de Minas Gerais com relação às fontes renováveis, principalmente a fonte eólica, que tem uma série de desafios, como bem mencionou o deputado Oswaldo Lopes, é um Estado continental, é a segunda ou a terceira maior demanda de energia do país, e eu acho que, nessas condições, nós não podemos ter uma participação, e eu vou me deter aqui na fonte eólica, da magnitude que é hoje, muito acanhada, muito, em termos centralizados, geração centralizada, não estou aqui falando especificamente da parte de geração distribuída, mas a parte centralizada, nós vemos que existe um caminho enorme a seguir, e eu queria dar aqui uma contextualizada, não só regional, mas também do que o Ministério vem pensando, em termos dessa fonte. Então, tem passadora aí? Quem que pula para o slide lá? Então, eu vou fazer... Ok, ok, tudo bem, tudo bem. Então, rapidamente, dar um panorama, falar um pouco do plano decenal, os principais números do plano decenal, que é o principal instrumento de planejamento, hoje, do governo, para 10 anos, alguns aspectos do Estado de Minas Gerais, e os desafios que nós temos pela frente, que não são poucos, são muitos. Por favor. Bem, então, esses são os grandes pilares, hoje, que o Ministério de Minas e Energia vem trabalhando, vem tentando, aos poucos, fortalecer, baseado, e, dentre esses pilares, eu destaco, basicamente, a previsibilidade. Hoje, nós trabalhamos de uma forma que nós tentamos, vamos dizer assim, passar para a sociedade, para os agentes, para os investidores, tentar montar um ambiente regulatório, estável, previsível, com possibilidades de contratos mais de longo prazo, tornar os leilões cada vez mais atraentes, e com a intenção sempre de captar cada vez mais investimentos para o nosso país. nós temos um país que nós temos regulações bastante desenvolvidas para se comparar com diversos países do mundo, e temos hoje uma garantia de recebíveis, que eu acho que é um grande avanço do governo brasileiro, eu acho que nós temos hoje a possibilidade de garantir, de efetuar o pagamento com o menos risco possível. Por favor. Essa aí, não sei se vou conseguir enxergar, mas eu estou aqui vendo muito bem, nós temos hoje uma capacidade instalada do setor elétrico de quase 170 mil megawatts, nós temos uma linha de transmissão, uma capacidade de transmissão das mais longas e mais continentais do mundo, nós temos cerca de 85 milhões de unidades consumidoras, e temos uma produção hoje de quase 600 mil gigawatts hora, em termos de energia, basicamente 50% da geração da América do Sul realizada pelo Brasil. Então, vocês não estão vendo direito, mas a participação eólica hoje, ela gira em torno de 9,3% da matriz elétrica brasileira, a cada vez mais ganhando espaço, junto com a solar. Nós temos hoje uma das matrizes mais limpas do mundo, nós temos hoje um nível de renovabilidade energética que chega a 50%, e o nível de renovabilidade elétrica que chega a quase 85%. Então, quer dizer, é uma característica hoje do setor elétrico brasileiro que eu acho que nenhum país tem isso. Por favor, eu procurei aqui retratar, a Elbia me emprestou alguns slides aqui, que eu já até pedi para o pessoal da Beólica, e eles gentilmente me emprestaram, porque eu acho que é nada melhor do que o setor para falar dele mesmo. Então, nós temos aqui um extrato de como é que está a capacidade instalada eólica por Estado, Minas Gerais não aparece. Então, eu acho que fica aí a primeira luz amarela para esses slides. Nós temos hoje Rio Grande do Norte com um grande potencial de energia a ser aproveitada e aproveitada de quase 7 gigas. Depois vem Bahia, nós temos grande também penetração no Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul. Se você for ver aqui, o Sudeste, Rio de Janeiro tem 28 megas, também é muito pouco, se você comparar com todo o potencial e o extrato dos Estados brasileiros, pode passar, por favor. Aqui é uma evolução da capacidade instalada de eólica ano a ano, desde 2005 até 2025. Você vê que existe uma grande rampa a partir do Proinfo em 2009 e não para mais de crescer. É exponencial esse crescimento da eólica. Por favor, aqui é a parte de investimento, o quanto de investimento já se fez no setor. Nós temos aí uma média de mais ou menos 4,5, 5 bilhões ano e o volume caiu no último ano basicamente por ter uma redução de demanda. Quer dizer, o Brasil não vem crescendo na magnitude do PIB potencial brasileiro e isso também se reflete em uma baixa demanda, em uma baixa oferta de energia. Por favor, mais uns slides. Retratando aqui a indústria eólica nacional. Basicamente, na parte de aerogerador, 80% é nacionalizado, é brasileiro, meio de Brasil, é Paz, é torres e peças, é bastante empresas de fora e nós temos hoje mais de mil fornecedores. Então, e cada vez mais você vê o tamanho das turbinas sendo a cada ano que passa você vê novos estudos, novos potenciais em termos de avanços tecnológicos, favorecendo que essas turbinas fiquem mais eficientes e fiquem mais robustas. Eu tive recentemente visitando uma série de empresas offshore na Inglaterra e fiquei muito impressionado com o tamanho das turbinas que eles vêm avançando e fabricando. Hoje, o Reino Unido fabrica turbinas de até 18 megas. É bastante robusto. Por favor, offshore, que estou falando, não offshore. a parte do PDE 2029, nós temos hoje o nosso principal plano de energia que se chama PDE 2029, ele está já em consulta pública, fica até sexta-feira, então, ele ficou um mês em consulta pública e ele trouxe diversas mudanças esse ano, fizemos uma série de melhorias e, basicamente, ele aponta o quê? As dimensões associadas ao planejamento energético no âmbito econômico, estratégico e social. Visa identificar oportunidades, ele tem uma visão integrada de diversos energéticos no horizonte dos próximos dez anos. Por favor, o grande desafio hoje do planejador é você trabalhar com uma multiplicidade, com uma diversidade de fontes energéticas. Eu sempre digo que você planejar, vamos dizer assim, as fontes energéticas no Brasil é um grande desafio. Nós somos um Brasil, um país agraciado com diversas fontes, temos urânio, temos carvão, temos vento, temos sol, temos água, temos, enfim, biomassa. Então, quer dizer, você acomodar isso dentro de uma matriz, com uma demanda, quer dizer, ainda não, com um crescimento de demanda não tão grande e com uma diversidade de fontes energéticas, faz com que você, nos leilões, você vê que existe um deslocamento, quando você faz uma competição entre fontes, obviamente, aquela mais estruturada, aquela com menor capex, com uma regulação muito mais estável, desloca fontes com um grau menor de avanço e elas, e se explica, o grande avanço da eólica, o avanço da solar, da biomassa e também gás natural. Rapidamente, uma comparação de matrizes, a nossa matriz hoje tem 161 gigawatts elétrica e a nossa matriz elétrica em 29 será de 221 giga segundo o PDE que o Ministério junto com o EPE realizam. Você vê aí uma perda da participação hidrelétrica, ela sai de 63% hoje e vai para 47 e quem ganha com isso? É o gás natural, nós temos hoje o novo mercado de gás sendo implantado no Brasil, onde se prevê uma entrada de gás maciça, então o gás sai de 8% para 16%, mas a eólica é impressionante, ela sai de 9,3% hoje da matriz e vai para 18%, é quase o dobro do que nós temos hoje, quase o dobro. Então, pode passar, aí é só uma evolução de um ano para o outro, você vê que a eólica é em termos de capacidade instalada, ela sai de 15 gigas para 39, e a solar de 2 para 10, um aumento ainda da UHR, em termos absolutos, mas relativos, não, e aí eu aqui marquei as duas fontes com maior participação e penetração nos próximos 10 anos, que é a eólica e a solar. Mais um slide, por favor, é aqui, a participação da hidráulica, é bem visível a queda dela ao longo do horizonte de 10 anos, há uma maior penetração de renováveis, PCH, eólica, biomassa e solar, e uma térmica também estável. Agora, por que que a térmica está estável? É aquela análise, a entrada maciça de renováveis, ela, se por um lado é muito interessante para o país, em termos de emissões, de renovabilidade, de novos investimentos, ela traz um outro problema que é associado a essa grande penetração. O grande problema é o seguinte, é a intermitência dela, quer dizer, quanto mais o sistema intermitente for, mais existe uma necessidade de você suprir essa variabilidade com fontes mais firmes. Então, hoje, o Ministério está apostando que o gás natural, ele seria a fonte energética que vai fazer essa manutenção da energia vai, quer dizer, conter a variabilidade da entrada maciça dessas fontes eólica e solar, basicamente. Por favor, mais uma. Aqui são os investimentos esperados para os próximos 10 anos, 1,9 trilhões de reais em petróleo e gás e até 29, quase 460 bilhões de geração e transmissão de energia elétrica fora distribuição. Desses 456 bilhões de GD é basicamente a maioria, desculpa, centralizada a maioria, 303 bilhões de GD 50 bilhões. Então, quer dizer, existe um espaço aí para geração distribuída dentro da matriz e dentro do hall de investimentos que o governo espera captar até 29, bastante expressivo com o GD. Por favor, mais um slide. Aí, basicamente, fala da GD, que ela ela sai de uma potência instalada hoje total de 1,7 giga e, segundo nossos estudos, vai para 11 gigas em 2029. É bastante expressivo, 11 gigas. Então, cabe aí um espaço e uma reflexão de como chegar nesses 11 gigas. Mais um slide, por favor. basicamente, é um extrato dos últimos leilões de energia. Eu achurei aqui a parte de eólica. Você vê que, em termos de preço médio, ele só perde para hidro. Então, ele tem uma capacidade de apresentar preços decrescentes a cada leilão. É muito interessante. ver esse histórico. No próximo slide, você consegue ver claramente essa queda desse preço médio, vamos dizer assim, em reais por megawatt-hora dos leilões, no caso de fonte eólica. Nós tivemos o último leilão agora, o A-6, de 2019, que teve um preço médio de eólica de 98,7 reais o megawatt-hora. Ele é bastante baixo, comparado com a média de 1,64 ao longo de todos os leilões. Por favor, mais uma. Agora, é uma, é mais uma provocação, que eu queria fazer com esse estado, que é um estado com uma capacidade enorme. Nós tivemos, cadastrados no leilão A-6, bastante empreendimentos eólicos. Nós tivemos seis empreendimentos eólicos cadastrados em Minas Gerais, que perfaz mais ou menos 233 megawatts. Os seis foram habilitados, mas não teve BID, não teve nenhuma oferta de... Isso me deixa assim, com uma pulga atrás da orelha, por que que todo o leilão existe empreendimentos cadastrados em Minas Gerais e por que que não tem BID? Aí, é uma reflexão que hoje, eu acho que, Net, vai conseguir ter algumas sinalizações do por que que esses empreendimentos centralizados, nós não conseguimos viabilizá-los. Aí, é parte do potencial teórico eólico hoje no Brasil, divididos por três alturas, basicamente, é perfazendo mais ou menos 800 gigas, 800 gigas de potencial teórico total no Brasil. Então, tem muito a avançar ainda, tem muito o que crescer. Por favor, mais uma. Um breve extrato do Estado, de como nós vemos lá em Minas Gerais, nós temos aí uma matriz dividida nessa magnitude, 80% hidráulico, 14% em bioenergia, 3% em gás natural, de siderurgia, de gás de siderurgia, 2,1% de gás natural, 2% de solar, bastante expressivo solar, vem crescendo muito no Estado, 0,3% de óleo e eólica nesse tamanho, quer dizer, então, tem muito que se avançar. Nós temos uma usina cadastrada no Big da Nel, que é essa de Clóvis Ferreira Minari, vocês podem me corrigir se ela continua em operação, eu acho que sim, justamente, de 156, uma potência de 156. Por favor, mais um slide, estou acabando, prometo. Essa aqui, é o extrato do PDE anterior, ele apontava um acréscimo de potência de 767 megawatts adicionais até 2027 nessas fontes, solar, biomassa e PCH, basicamente, com investimentos previstos de mais ou menos 4 bilhões de reais. por favor. Agora, Minas Gerais, ela tem diversos estudos, que são estudos consagrados, um da CEMIG, muito bem feito, em 2010, é o atras eólico de 2010, que prova que nós temos aqui no Estado condições muito boas de vento, mais próximos da Bahia, com áreas muito interessantes. Por favor, mais um slide. esse estudo detectou mais ou menos quatro pontos, Montes Claros, Janaúba, Curveiro, Diamantina, Sete Lagoas e o Trângulo Mineiro, com grandes potenciais eólicos, com ventos superiores a 7 metros por segundo, e um fator de capacidade de cerca de 25%. Então, quer dizer, condições de vento nós temos, área nós temos, investidores nós temos, oportunidades nós temos. Agora, por que que não é feito esse investimento aí, é uma discussão que temos que ter. Por favor, mais um. São os desafios, eu acho que nós temos aí os três grandes desafios que é na transmissão demanda e financiamento, eu acho que isso em todo o Estado, em todos os Estados fortes, nessa fonte de energia, e aqueles que estão brigando por atrair, você passa por esses três aspectos, é transmissão, demanda e financiamento, e os demais, que são desafios mais mais tangenciais, parte de logística, capacitação, P&D, mercado livre, tributação, OIM e meio ambiente. E, para fechar, mais uma série aqui de desafios, também a Elbia me emprestou esse slide, que fala, basicamente, dos desafios frente às diversas frentes que estão sendo hoje implementadas, como armazenamento, a melhoria de uma cadeia produtiva, uma regularização fundiária, que se busca uma melhor adequação dessa regularização, uma melhoria em termos de tributos, impostos e taxas, um mercado livre cada vez maior, a intermitência também é um desafio muito grande para a fonte, o novo mercado do setor elétrico que o Ministério vem desenvolvendo, é uma outra oportunidade, quando você separa lastro de energia, preço horário, maior granularidade, isso tudo faz com que o mercado eólico tenha uma possibilidade de maior inserção dentro desse mercado, e, por fim, eu gostaria de agradecer o tempo que vocês me deram, e fico aqui à vontade para responder qualquer dúvida e recebê-los lá em Brasília, quando vocês estiverem por lá, por favor. Obrigado. André Luiz, nós que agradecemos, afinal de contas, nos trouxe aqui um conteúdo vasto e realmente nos deixou com pulgas atrás da orelha. Queremos entender, ter esse entendimento, por que a energia eólica ainda não está sendo bem quista dentro do Estado, convidado, mas eu sei que nós temos aqui pessoas competentes que vão nos dar esse esclarecimento. Antes de passar a fala para os demais convidados, eu gostaria de agradecer e registrar a presença também do Paulo Tadeu Ferreira Lotte, gerente de Relações Institucionais da CEMIG, o senhor Marcelo Ladeira Moreira da Costa, diretor de Energia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o senhor Lucas Antônio Corrêa Martins, engenheiro de processos comerciais da CEMIG. Também sejam muito bem-vindos e todos terão direito à fala, caso, obviamente, queiram participar. Nós temos aqui os convidados aqui na mesa. Quem que gostaria de fazer a fala? Ou eu vou sortear aqui aleatoriamente? Você quer falar? Como é que você chama? Paulo. Então, agora, o senhor Paulo Márcio Nepomuceno de Souza, gerente de gestão de ativos da distribuição da CEMIG. Fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar, toda vez, em nome do deputado Oswaldo Lopes, a satisfação da CEMIG estar aqui. Acho que é fundamental a participação da distribuidora de energia, onde tudo vai ser conectado. Então, a CEMIG está na mesma direção e sentido. Nós estamos acompanhando esse desenvolvimento. Eu vou apresentar rapidamente o nosso plano de investimento. Nós temos que considerar sempre os aspectos técnicos dessas conexões, os aspectos financeiros, isso envolve um montante de investimento considerável, os aspectos regulatórios, onde uma distribuidora está inserida, mas que a CEMIG está vendo essa importância do desenvolvimento econômico do Estado, da sustentabilidade ambiental, da energia renovável, e a CEMIG faz parte, estamos abertos a estar nessa discussão e entendendo bem esse contexto. o que eu trouxe exatamente a CEMIG mostrando o plano de investimento desse ciclo tarifário do programa de desenvolvimento de 2018 a 2022. Com esse crescimento, principalmente, da energia solar, isso trouxe um aspecto hoje, para a distribuidora, dessa conexão. Até então, nosso planejamento é muito focado no atendimento às cargas, às demandas do Estado, e tudo tem um tempo, tem um tempo na energia de uma infraestrutura, igual o pessoal do Ministério de Minas e Energia comentou muito bem aqui na palestra, do tempo de uma obra de investimento no setor, de uma linha de transmissão, de uma nova subestação. Então, esse que é o plano desse CEMIG, olhando realmente o crescimento das conexões, como nós estamos nos preparando agora para atender não só o mercado de energia da carga desse CEMIG, como essas conexões de solares, de energias renováveis, que precisam escoar dentro do sistema da distribuição, de uma distribuidora de energia. Então, esse atual PDD, que é o Programa de Desenvolvimento de uma Distribuição, ele vai beneficiar diretamente toda a área de concessão desse CEMIG. Nós estamos aqui, já estão aprovados seis bilhões de reais, e com a sinalização da diretoria em função desse contexto de outros patamares de investimento para que nós possamos estarmos aí frente, acompanhando o desenvolvimento do Estado. Então, são seis bilhões de Estados até 2022, quatrocentos, quatrocentos municípios beneficiados diretamente, e em torno de seis milhões de clientes, 75% total, dos oito milhões de clientes da CEMIG, serão beneficiados com esses novos investimentos que iríamos fazer aí no setor. Pode dar os três cliques. Então, é uma visão global desse número desmontante de investimentos. Então, o investimento vai permear o Estado inteiro, mas, lógico, dentro daquela, aqui, nas regiões do Estado, onde algumas regiões, em função do crescimento da energia solar no norte de Minas, no leste de Minas, são os montantes divididos pelas malhas regionais, acompanhando exatamente esse crescimento, essas conexões e as cargas que estão disponíveis no Estado. Então, o que é esse número? Só uma visão dessa expansão do sistema em números, isso corresponde a 78 novas subestações, então, então, é tempo de, aqui precisa de licenciamento ambiental, são novas linhas, são 2.950, quilômetros de linha de 138 KV, que vão alimentar essas novas subestações, distribuídas em todo o Estado, nós estamos falando aqui de 12 mil quilômetros de rede de média e baixa tensão, que vão conectar os novos clientes e atender essas novas demandas, desse crescimento, essa mig, a gente tem um planejamento que acompanha o crescimento do mercado, em transformação, são 2 mil MVR de potência e transformação de capacidade para absorver essa nova carga, essas novas conexões, aí estão a desmontagem de outras linhas, que nós estamos fazendo a troca de linha de, aí é mais na qualidade, nossas linhas de madeira, a gente substituindo para o concreto, olhando a questão de custo, desempenho, risco, religadores automáticos, automação do sistema, para que o sistema possa, nesse alto, reconfigurável, que ele possa restabelecer mais rápido, que a gente possa trazer a parte de tecnologia e inovação dentro desse planejamento desse mig, que isso possa beneficiar o cliente. Pode passar, por favor, Paulo. Então, o principal benefício para a sociedade é a redução da interrupção de energia, principalmente para os clientes urbanos e rurais, nós somos hoje realmente uma preocupação grande, principalmente na nossa área rural, que é uma área muito extensa, nós temos aí 400 mil quilômetros de rede, e temos que atender aquele produtor rural que está lá no dia a dia com reclamações de falta de energia, é um transtorno, então nós vamos fazendo uma reconfiguração, colocando equipamentos lá na ponta, fazendo dupla alimentação em localidades que a gente possa atender a qualidade, principalmente o consumidor rural. As sedes são mais seguras, com o choque-lé, trocando, fazendo a blindagem das nossas redes urbanas, trocando aí a modalidade do cabo, substituindo os cabos convencionais por cabos blindados, cabos isolados, mais energia disponível para o crescimento dos negócios, então, tem mais disponível para a conexão de geração distribuída, conexão dessas novas fontes de energia, porque, exatamente, quando o sistema da energia solar, ele foi direcionado para a região norte, é onde precisava de infraestrutura, nós precisávamos desse investimento de novas linhas, de novas substações, para que essa energia pudesse escoar e a gente pudesse fazer essas conexões através dos estudos técnicos e financeiros. Então, esses novos investimentos vão possibilitar esse maior crescimento, essas maiores conexões. Temos também o combate às perdas não técnicas, que são os gatos de energia, através de medidores inteligentes, também, onde nós podemos fazer monitoramento remoto. fornecimento com qualidade, com menos oscilação, então, o cliente dentro da regulação atendendo de forma mais adequada, a quantidade de sedes municipais com dupla alimentação, exatamente, que tem uma ocorrência, tem uma interrupção, que a gente possa restabelecer isso mais rápido. Então, uma fonte de energia mais robusta para os clientes, essas novas 78 substações vão proporcionar um novo patamar de conhecimento. Então, é rapidamente uma visão de como a CEMIG distribuição tem que estar integrada nesse processo, ela é fundamental a gente para que isso possa realmente ocorrer. Então, uma geração, quando tem um investimento grande, de empreendedores, de investidores, essa energia vai passar por uma distribuidora. Então, essa distribuidora tem que estar preparada. Então, aqui é um sinal desses investimentos que já estão aprovados e novos investimentos que a CEMIG já está em aprovação que a gente possa atender todo esse crescimento. Me coloco à disposição e agradeço a oportunidade. Ok, Paulo, só um questionamento. A energia eólica no nosso Estado, pelos números que mostrou aqui o André Luiz, corresponde a 0,001%, apenas uma usina foi detectada em Turama e cadastrada no BID, no leilões, tem seis e realmente não há interesse nenhum de que essas empresas entrem no Estado ou tem algum problema mais técnico. Qual o motivo dessas empresas que querem entrar no nosso Estado, que querem gerar essa energia eólica, que querem trabalhar? o que dificulta para eles? No seu entendimento, hoje, dentro da CEMIG, eles têm essa facilidade, é fácil para eles entrarem no Estado ou realmente existe uma porta fechada? A energia eólica não tem interesse, nós vamos fechar e evitar que essas empresas entram. Existe algo nesse sentido ou essa viabilidade dessas empresas poderem atuar no Estado assim como a energia solar tem um crescente muito grande. Você poderia só me esclarecer até para entender porque o senhor falou muito da CEMIG ali e tal, os números são bacanas, mas nós estamos falando um pouco também de energia eólica e eu não tive nenhum entendimento mais claro nesse sentido. Se o senhor puder só me dar uma luz aí nesse sentido, até para todos aqui também entenderem. A CEMIG hoje ela é obrigada a conectar. O empreendedor aqui, o investidor ele tendo uma usina que seja eólica, seja solar, ela precisa ser conectada num sistema de distribuição. Então eu trouxe os números dessa CEMIG para mostrar que essa CEMIG está se preparando porque hoje há uma dificuldade. Hoje nós temos uma dificuldade na hora que o empreendedor faz uma usina dele pedir um parecer de acesso na empresa e dependendo do tempo, a velocidade do capital, a velocidade do empreendimento desse é muito mais rápido do que uma obra de infraestrutura na concessionária. Então aí há um tempo de gap entre o tempo da conexão. Então a concessionária vai te dar um parecer de acesso. Ela vai te falar olha, eu vou te conectar sim, só que naquele tempo e com esse investimento. existe um encargo de responsabilidade da distribuidora com investimento a ser produzido, existe aí uma participação da concessionária no empreendimento e existe uma participação financeira do investidor. Hoje, como a concentração dessas usinas estão em um setor só, no norte de Minas, então houve um gargalo. Nós tivemos um gargalo realmente, conexão e precisamos realmente rever os nossos planos dentro desse amig. Não que esse amig ela é um dificultador, ela não fecha a porta, ela precisa se estruturar para que a gente possa conectar as usinas, tanto solar ou da parte da eólica. Então nós precisamos de um tempo para que aquela usina ela possa ter uma conexão em operação. Então a questão é esse time que com esses investimentos só que esses investimentos eu estou com o que eu apresentei, nós temos um prazo até 2022 para que isso esteja já instalado no sistema que eu possa conectar. Então dependendo do ponto, porque cada ponto existe uma possibilidade. Então se você quiser conectar no triângulo, dependendo do seu ponto de energia você tem uma situação. Você vai para o leste ou o leste de Minas, pode ser outra situação dependendo do sistema elétrico que te atende ali. Então é uma avaliação caso a caso que a gente possa tomar a decisão assim, olha, qual que é o seu financeiro, a questão técnica e seu prazo. Mas hoje eu concordo que os nossos prazos são elevados e que a Semig ela precisa passar por esse investimento para que a gente possa facilitar essas conexões. Essa usina é de Iturama, parece que ela já atua já há algum tempo. para ela, para essa usina acontecer, obviamente, ela cumpriu algum critério que a Semig aceitou a entrada dessa usina em Iturama. As demais seis aqui que estão tentando entrar e participar no mercado, tem algum processo deles que está incompleto, algum equipamento que não está de acordo? como eu não entendo bem do assunto, eu queria ter esse entendimento porque se já existe o de Iturama e já está em funcionamento, ela é pequena e tal, mas por que as outras empresas também não conseguem ter essa mesma participação no Estado? Vou tentar esclarecer. Em Iturama, eu não sei a data que ela foi conectada, então, quando surgiu o pedido de conexão de Iturama, quando a distribuidora vai avaliar, eu tenho que ver o ponto de conexão do sistema elétrico, ela vai avaliar nesse ponto. Ao ser avaliada aquela injeção de potência naquele ponto, o sistema estava preparado, ou então uma obra de reforço, eu não me recordo exatamente do que foi feito na época, mas possibilitou a conexão, então ela está gerada. Igual outras usinas solares, estão conectadas no sistema também. Então, por quê? Ao fazer o pedido de conexão, ele tem um local, onde o ponto vai ser direcionado, olha, um ponto mais próximo da distribuidora. Hoje, a distribuidora está com dificuldade, então, tem vários empreendedores que estão nos solicitando para esse acesso, e esse estudo vai um ponto distante em função da demanda, da potência a ser injetada. Então, existe um estudo técnico que realmente pode causar uma dificuldade de prazo de tempo. agora, a distribuidora traz uma solução técnica, traz um investimento sobre isso, e outras usinas já estão em conexão, principalmente em função do local que ela está instalada. Pois não? Me ajuda aí, por favor, o pessoal da... Está ligado o microfone embaixo? Está? Ok. Como é que você chama? Lucas. Lucas. Sou o engenheiro de processos comerciais da SEMING. Ah, sim. Bom, referente à questão da quantidade de empreendimentos, o que a gente destaca é que, devido, conforme foi apresentado na apresentação anterior, nós temos poucas áreas dentro do nosso Estado que favorecem o processo eólico dentro de Minas Gerais. Então, esse é um dos motivos de a gente ter uma quantidade de solicitações e empreendimentos de outras fontes muito maior, tanto em capacidade de potência quanto em quantidade de solicitações dentro do nosso Estado. Outro ponto que a gente destaca, que foi referente à sua pergunta, o processo, hoje, depende de qual segmento o empreendedor está seguindo, se é no centralizado, na geração centralizada ou se é na geração distribuída. Então, ele tem um caminho a passar que ele precisa de uma consulta de acesso, no caso da centralizada, e, posterior, um processo da solicitação de acesso, onde vai ser garantido a ele as condições técnicas e comerciais para a conexão na rede da CEMIC. Então, ali vai ser apresentado se há necessidade de reforço na rede ou não, para depois ele poder empreender. No caso da geração distribuída, basta ele fazer a consulta de acesso em que será dado a ele as condições técnicas e comerciais, considerando todo o impacto, a primeira é feita a análise da disponibilidade do sistema elétrico e, posterior, a questão do impacto que ele traz também na rede de distribuição, demandando ou não um reforço e uma obra. Obrigado, Lucas. Quem gostaria de falar? O senhor gostaria de concluir alguma coisa? Não, está à disposição. É a Tânia? Então, agora eu quero falar a Tânia Mara Aparecida Costa Santos, ela é assessora executiva de energia da FIENG. Fique à vontade. Boa tarde. Obrigada, deputado Oswaldo, pelo convite. até para complementar aos que me antecederam, ao André Luiz, com todo aquele potencial, ao colega Paulo Márcio, da CEMIC. Primeiramente, em relação à Federação das Indústrias, que eu estou representando o presidente Flávio Rosco, o nosso foco, então, é atrair investimentos para o Estado de Minas e o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento sustentável. E Minas Gerais tem todas as fontes e tem fartura delas, ainda bem. E o André Luiz mostrou muito bem o MAPLA e o Atlas Eólico. E esse Atlas Eólico, muito bem feito, à época, em 2010, pela CEMIC, ele necessita de uma atualização. O Mário, que irá me suceder aqui na... provavelmente vai fazer uma apresentação bastante rica, aqui para ilustrar isso que eu estou falando. Então, assim, o vento que venta no sul de Minas é o vento que venta... no sul da Bahia é o vento que venta aqui, ele não faz curva e nós temos um potencial gigantesco. E, pela apresentação do André aqui, nós temos, no mínimo, 1,5 giga atrasados de investimento. Então, a primeira coisa é a atualização desse Atlas Eólico precisa de medição e certificação desse vento que existe aqui em Minas. E, para isso, existem medições aí já no Estado. Eu não estou vendo aqui o doutor Ailton Ricaldoni, que é o nosso maior especialista em eólica, no Estado de Minas Gerais. Ele tem aí medições de ventos de quatro anos e precisa de ser intercaladas algumas torres, um investimento da ordem de 10 milhões de reais para certificar que os nossos ventos são bons e que nós temos um fator de capacidade de geração de energia em torno de 50%, e temos a vantagem de não ter a marisia que tem lá na Bahia. Então, o Mário vai mostrar aí a questão da licenciamento ambiental, que não deixa de ser um ponto de atenção, e essa certificação da qualidade do nosso vento, e também a questão das gerações centralizadas, ao qual o André Luiz mostrou, que a grande maioria são feitas via leilões do governo, leilões regulados e potências, que, na realidade, a conexão está na transmissão, e aí depende de linha de transmissão que são feitas através dos leilões que são realizados pela ANEL, pelos habilitados, e o que acontece? As linhas de transmissão são construídas e de acordo com a carga e com os projetos existentes. e aí o que ocorre é que, muitas vezes, as linhas são construídas e elas já ficam lotadas lá em cima, no Nordeste, quando chega aqui já não tem mais capacidade, ou agora que estão sendo construídos dois linhões, que vão proporcionar o que precisa ter primeiro? A capacidade para poder se instalar e conectar essas grandes usinas, então, tem que ter os projetos, tem que cumprir todos os ritos lá na EPE, que é a empresa de planejamento energético, então, a primeira coisa que tem que existir são os projetos e o pedido da conexão, e aí a rede básica e o operador nacional do sistema, a rede básica é quem venceu os leilões de transmissão é que vão, que vai ficar aquela transmissora, então, dependendo do ponto do projeto, que normalmente vai ser lá na região da Serra do Espinhaço, onde a gente tem os melhores ventos, então, tem que existir o projeto, tem que existir o pedido de conexão na transmissão, e esses projetos muito grandes que foram citados aí, então, eles dependem, não dependem da distribuidora local. A distribuidora local, no caso aqui, a Semig, onde tem vento, para fazer o outro modelo, que é a geração distribuída, tem que existir o projeto, o pedido de conexão, o parecer de acesso, que o Mário vai citar, inclusive, o projeto que ele tem na empresa Minas dos Ventos, porque lá na FIENG, a gente é procurado tanto pelos investidores, quanto pelos industriais que querem ter os seus modelos, ou na compra de energia no ambiente de contratação livre, que são objeto, esses grandes parques, eles vendem uma parte no leilão das distribuidoras que nos atende, consumidores cativos, e outras são contratos bilaterais de compra e venda no mercado livre. Isso é o que viabiliza esses grandes projetos, esses grandes investimentos. Então, agora nós temos em Minas Gerais dois grandes linhões que vão possibilitar provavelmente conexões onde se cadastraram alguns parques eólicos, quem poderia falar com mais propriedade, porque não bidaram no leilão, seria os investidores que se habilitaram, mas é a questão, esses grandes parques normalmente não estão conectados na transmissão. Agora, hoje nós tivemos aqui um projeto de lei muito importante para nós aqui em Minas, que vai possibilitar, além das conexões da solar fotovoltaica, as eólicas, biomassa e biogás até 5 megas de potência, com a questão do incentivo da isenção do ICMS, que nos antecedeu aqui antes desse fórum que nós estamos aqui. Então, na verdade, tem que existir o projeto, tem que existir onde conectar, tem que existir licença ambiental, que também é um grande ponto de atenção, porque me parece que alguns empreendimentos também não obtiveram isso em tempo de concretizar a habilitação aos leilões. Então, aqui é mais no sentido de esclarecer. E a Federação das Indústrias entra exatamente trazendo esses investidores. Então, o que seria uma demanda aqui para a casa? A atualização do Atlas Eólico do Estado de Minas Gerais, que precisa de colocar torres novas para se medir e certificar o vento perante a anel e mostrar que aquela região ali, para poder colocar que há realmente uma viabilidade de se instalar parques eólicos lá em determinados pontos a partir dessa medição, a partir dessa certificação desse Atlas Eólico aqui em Minas Gerais. Então, esse é um passo importante. A questão de cada vez mais a venda dos projetos e a demanda. Há, sim, a demanda de se fazer os leilões, porque antes tinha o problema de você ficar com o parque pronto e não ter a linha de transmissão para transmitir. Então, parte desses parques são destinados à transmissão para nos atender e o outro para o mercado livre, como eu falei, que cada vez mais isso está comum. E isso é que habilita a conexão ao sistema elétrico e depende das transmissoras e, no caso, da EPE, dos leilões, licença ambiental e, em última instância, da distribuidora quando se trata de geração distribuída, similar ao que se tem na solar fotovoltaica. Tânia impressionada, Tânia domina o assunto. Deu uma aula principalmente para mim. Até para vocês terem um entendimento do porquê dessa audiência que está acontecendo, eu sou membro titular da Comissão de Meio Ambiente e também defensor da causa animal. Então, a nossa preocupação com o meio ambiente é muito grande. e aí chegou para a gente essa pauta que eu achei de grande valia e nós vamos discuti-la aqui até a gente ter um entendimento melhor. Quem gostaria? Vou convocar aí. Mário, você quer falar agora ou depois? Você que sabe. Agora, o senhor Mário Domingos Pires Coelho, ele é diretor da Minas de Vento Energias Renováveis. Fique à vontade, Mário. Obrigado, deputado Osvaldo Lopes, que fez esse gentil convite aqui para a gente compartilhar um pouco da experiência que a gente angariou, que apesar da pouca idade, são mais de 10 anos já de trabalho só com energia renovável, seja conectando Minus e Nidroelétrica na CEMIG, seja fazendo pesquisa na UFMG com o professor Selênio, seja no mestrado e doutorado fora do Brasil, que a gente trabalhou sempre com energia renovável, e a gente vai falar um pouquinho desses desafios que a energia renovável e a energia eólica está tendo no estado de Minas Gerais. E eu estruturei a apresentação, que vai ter um pouco de overlap, a gente vai falar um pouco do que o André já falou também, mas sempre tentando fazer um paralelo, mostrando sobre o potencial existente e sobre como o poder público é responsável por fazer com que esse potencial venha a ser realizado e consolidado. Então, na apresentação, a gente começa a falar um pouco da energia no Brasil e no mundo. O André citou durante a explanação dele o grande potencial do Brasil, você pode passar, por favor, em comparação aos outros países do mundo, a gente tem discussões mundo afora a respeito de taxação de carbono, seja na França, onde essa taxação foi o prepulsor dos movimentos dos coletes amarelos e leis de taxação de carbono nos Estados Unidos, na Europa, até na Nova Zelândia, onde o Rodolfo, que é o meu sócio na Minas de Vento, trabalhava. e essas discussões ainda são muito incipientes no Brasil. E aí, quando você passa o próximo slide, elas são discussões incipientes e a gente tem um potencial em comparação com qualquer país do G20, que é responsável por 75% do PIB mundial, que é espetacular. Então, o Brasil, tanto nas matrizes elétrica quanto energética, é mais competitivo do que qualquer país do mundo, porque tem muita energia renovável. E essa energia renovável, você pode passar, por favor, ela é o quê? Ela é um fruto do potencial, das dimensões continentais que nós temos, mas esse potencial foi possível de se aproveitar devido a políticas públicas, como o Proálcool, lá na década de 70, quando a gente teve a crise do petróleo, o governo investiu no álcool, isso permitiu com que grande parte da nossa matriz, do nosso consumo de energia para transporte seja renovável, o ProInfa, que começou em meados do ano 2000, que incentivou energia da biomassa, energia eólica e PCHs no Brasil, o ProGD, mais recentemente, para incentivar a geração distribuída, isso no âmbito nacional, e são discussões que são pouco aprofundadas ainda, eu acho, seja no Ministério de Minas e Energia, a gente não leva isso para fora do Brasil, sobre essa competitividade do país e como a gente pode ser ainda mais competitivo em um cenário globalizado e com o problema de mudança climática. Passando agora, a gente vem entrando mais dentro da área elétrica, que é o objetivo da discussão aqui, onde o Brasil é muito renovável ainda, com mais de 70% da energia sendo produzida pelas hidrelétricas, as térmicas, seja com biomassa ou gás natural, responsáveis por 20% do consumo energético e as eólicas, que foram responsáveis por grande parte do crescimento renovável ao longo dos últimos 15 anos, com 8%. E as solares, apesar de ter muita propaganda e muita discussão em cima do crescimento da solar, elas ainda são responsáveis por uma parcela muito pequena da geração e o que a Minas de Vento e eu, como empreendedor, tentamos fazer é trazer essas usinas eólicas, que são o carro-chefe do crescimento de energia renovável no Brasil nos últimos 15 anos para dentro do Estado de Minas Gerais. Passando o próximo slide, quando a gente avalia o mercado de energia elétrica pelo lado do consumo, no slide anterior a gente estava vendo da produção, onde nós noçamos mais uma vez a competitividade, quão renovável é a matriz elétrica do Brasil, no consumo a gente tem dois ambientes de contratação separados, que tem o ambiente de contratação livre, onde as grandes indústrias, que muitas delas vão estar na FING, elas contratam a energia diretamente dos grandes produtores de energia e acabou ficando cortado ali, mas elas vão contratar diretamente nesse mercado pagando valores entre 150 e 300 reais o megawatt-hora, o que faz com que essas indústrias sejam muito mais competitivas e têm uma energia mais barata, em comparação com o próximo slide, que é o mercado cativo. No mercado cativo, onde nossas casas pequenas e médios comércios e todos os consumidores com uma demanda de menos de 500 quilowatts, e para muitas pessoas que não são engenheiras, que não sabem o que é em quilowatts, é em dinheiro. Toda a indústria e comércio que tem a conta com menos de 250 mil reais por mês, é muito difícil ele entrar no mercado livre, com uma energia mais barata, por causa dessa segmentação do mercado livre. E é dentro desse mercado cativo, que a gente está explicando, com preços mais altos de energia, onde a estruturação do custo da energia, pode passar, por favor, ela sai daqueles 160 e poucos, 170 reais do custo médio da contratação da energia eólica nos leilões, para chegar a quase mil reais no bolso de todos nós brasileiros. Onde são vários encargos e componentes que vão levar essa tarifa, do custo de produção dela, dos 190 reais, nesse exemplo, somados ao custo dos encargos de geração, que são todos os custos de geração nos sistemas isolados, por exemplo, como no Acre, em Roroima, onde a gente não tem a ligação com o sistema interligado nacional, e queima-se, dizem, é um custo muito mais alto, e esse custo é rateado entre todos os consumidores do Brasil naqueles encargos de geração, que todo mundo paga. E dentro da companhia de transmissão, que é o transporte de energia, tem vários componentes também, que vão onerando o consumidor, desde a transmissão, que é um pouco menor, a distribuição, que é o custo da CEMIG, de ter um transformador na beira das nossas casas, e transportar energia, e mandar um técnico avaliar qual é a medição do seu relógio de luz todo mês, que é uma componente pesada, que é quase maior do que o custo de geração, passando por encargos, perdas, e uma parcela pesadíssima do ICMS, que são dos estados, municípios, ICMS, PIS e CONFIS, que geram uma tarifa muito alta. E dentro dessa tarifa muito alta, é que foi, pode passar, por favor, que foi viabilizado grande parte da geração solar solar no Brasil. A maior parte da geração solar que tem se comentado, é a geração distribuída, onde essa geração funciona nesse sistema que a gente chama de net between, onde o consumidor só paga pela diferença líquida entre o que ele consome, menos o que ele injeta na rede. E aí, quando essa tarifação se dá pela diferença entre o consumo e demanda, faz com que os projetos solares da geração distribuída, que tem crescido muito em Minas Gerais, fiquem muito competitivos, e por isso tem se dado todo esse crescimento do mercado. E Minas Gerais, mais uma vez, para a gente fazer esse paralelo, se destacou efetivamente nesse mercado de geração distribuída, em relação ao resto do país, sendo o Estado com maior número de investimentos, conexões, sendo 22% de toda a capacidade do país em geração distribuída, por causa de políticas públicas que também foram implementadas no Estado. Desde o projeto Energias de Minas, lá, na época do governador Anastasia, e de 2012, como a lei 22.549 de 2017, que fez essa expansão do limite de compensação de ICMS para geração distribuída fotovoltaica para até 5 mega, isso fez com que Minas Gerais disparasse no número de conexões e no investimento que foi feito nessa fonte. E no próximo slide, isso tem gerado todo esse investimento ao longo dos últimos tempos, se você for ver o valor econômico, o Estado de Minas, o Jornal Tempo, todos os meios de comunicação, falando sobre todos esses investimentos que estão sendo feitos na energia solar, são bilhões de reais, graças à política pública para incentivo da energia renovável solar. E agora, entrando no que é o assunto, a gente tem que falar da energia eólica também no mundo, no Brasil, e entender em Minas Gerais, quais são os entraves dela e o que a gente pode fazer como política pública para fazer com que a energia eólica seja competitiva no Brasil, em Minas Gerais, desculpa, assim como ela, a energia solar foi incentivada e as energias renováveis foram incentivadas a nível brasileiro. Então, no mundo, a fonte eólica é uma das mais competitivas, são dados da Agência Internacional de Energia Renovável, sendo quase tão competitiva como a energia hídrica já, e esses custos vêm descendo a cada ano, são mais de 660 gigawatts instalados no mundo todo. Esses dados, os próximos dados, provavelmente, o André já comentou aqui, onde a gente tem mais de 15 gigas, pode passar, por favor, instalados no Brasil, mais de 80 bilhões de reais investidos com custos de energia eólica nos leilões, chegando a 68 reais por megawatt-hora no ano de 2018. e esse ano a eólica foi vendida aos 98,7, que o André falou, e a gente arredondou ali no slide, para 99. Então, a energia eólica tem sido muito competitiva e sendo responsável por uma redução na carga de custo de energia para todos os consumidores nos leilões, porém, quando a gente passa para Minas Gerais, é uma folha em branco. A gente não tem nada de investimento em energia eólica ainda em Minas Gerais. Foi feito o Atlas eólico pela CEMIG, através da Camargo, Schumert, que já identificou um potencial de mais de 40 gigas de energia eólica no estado de Minas Gerais. E, ao longo do meu período de pesquisa, entusiasmado com a energia renovável que eu sou, a gente foi, eu peguei algumas fotos ali, vai passando para você ver, sobre todas as usinas em operação de energia eólica. Aí, chega ali na Bahia, elas não pulam para Minas. Passa. Usinas em construção, chegam até a próxima Bahia, não pulam a fronteira. Construção não iniciada, Bahia, zero Minas. Próximo, Otorgadas. Aí tem uma otorga lá, projeto do Ailton Ricaldoni, próximo ao nosso projeto também, em Monte Azul. E aí, quando a gente estratifica, dá um zoom, aqui está meio difícil de ver, mas você vê que todas as usinas eólicas, elas vão descendo a Serra do Espinhaço, elas chegam até a divisa de Minas com Bahia, mas elas não vêm para cá. E isso é uma coisa que me incomodou muito e que me fez ser o fundador da Minas de Vento para tentar romper essa barreira, mas está sendo muito difícil, como a gente vai ver nos próximos slides. Então, Minas Gerais, hoje, teve o projeto experimental do Morro do Camelinho, foi o primeiro projeto de energia eólica do Brasil, de um mega, lá na Serra do Espinhaço também. E hoje, temos três projetos de grande porte que foram já otorgados, que é o projeto de gameleiras em Monte Azul, na Serra do Espinhaço, com 150 megawatts, se não me engano, o projeto Barra 1, com a empresa Elauan, e o projeto da PEC de Gouveia, onde a gente tem menos de 300 megawatts inventariados, apesar do potencial de 39 gigas. E o que a gente viu ao longo do desenvolvimento dos nossos projetos também foi, pode passar, que uma das dificuldades dos projetos eólicos se viabilizarem aqui em Minas Gerais é a questão do acesso. Como essas máquinas eólicas, principalmente as mais recentes, elas são de grande porte, são máquinas que vão pesar acima de 50 toneladas, que você vai ter que subir com elas mil metros a mil metros de altitude na Serra do Espinhaço. as condições de estradas e acessos têm que ser bem sedimentadas. Então, essa é uma foto no 3D do nosso projeto, onde a gente teve que escolher uma área específica que tenha um acesso interessante para viabilizar o projeto em termos de engenharia e de custo. E essa questão do acesso, inclusive, foi uma das questões determinantes para os outros projetos, dos outros empreendedores, como o Dano de Camileiras, Gouveia, e Barra, que todos eles estão muito próximos de quando a rodovia MG sobe à Serra do Espinhaço. Isso pode ser visto depois e também está disponível no material. Você pode reparar na foto do Google Earth, onde a gente mapeou todas as usinas do Brasil, a gente tem as usinas de Minas Gerais sempre do lado de uma rodovia estadual, da mesma forma que a gente desenhou o nosso projeto. Então, esse é o fator número um. O fator número dois, a gente cita como custos de operação e manutenção. A energia eólica são máquinas muito... É um nível de tecnologia alto, são inversores, multiplicadores de velocidade, que são máquinas que estão operando a 100, 120 metros de altura. E, para você dar uma manutenção em uma máquina a 120 metros de altura, você precisa de uma equipe especializada. Então, quando você tem um núcleo ali, que a gente está destacando nesse slide, um núcleo de mais de 500 máquinas no sul da Bahia, você consegue ter equipes de manutenção disponíveis para dar suporte a todos os parques. Enquanto, se a gente fizesse um projeto lá no centro de Minas Gerais, o custo de manutenção para você manter uma equipe especializada para dar manutenção naquela máquina específica, iria ser muito caro para você ratear em um projeto só. Então, por isso, são criados esses núcleos de geração centralizadas, onde cria-se um parque grande e os parques ao lado, eles vão crescendo, porque, nesses parques que estão ao lado, muitas vezes, os custos para fazer as estradas de acesso já foram amortizados pelo parque que entrou primeiro e os custos de operação e manutenção também, ao longo da operação do parque, também vão ser compartilhados. Isso faz com que qualquer projeto que seja no sul da Bahia tenha condição de ser mais competitivo do que o projeto de Minas Gerais se a gente não tivesse o custo reteado. O próximo ponto que a gente está falando foi com relação ao licenciamento ambiental. nós estamos desenvolvendo projetos de energia eólica do Rio Grande do Sul até o Piauí. E o que a gente viu na nossa experiência aqui no processo de licenciamento é porque, pelo fato de não ter muitos projetos, a própria equipe de licenciamento não está preparada. Quando a gente foi emitir o DAIA, que é o documento autorizativo para intervenção ambiental para o nosso projeto, que já está com a licença, por exemplo, o pessoal emitiu achando que era uma usina fotovoltaica. Então, pelo fato de não ter projeto eólico nenhum, a própria equipe de análise do projeto não tem o discernimento e a condição de analisar aquilo propriamente. Enquanto outros estados, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, foram criadas equipes para fazer só o processo de licenciamento ambiental de outros empreendimentos. Próximo ponto, por favor. E uma outra dificuldade grande que a gente identificou foi com relação ao fornecimento de máquinas. Principalmente para o nosso projeto de pequeno porte, e esse é uma dor compartilhada com outros empreendedores, na verdade, o pessoal da NOI também está tendo dificuldade com o fornecimento de máquinas. Quando um empreendedor é de pequeno porte, como nós da Minas de Vento somos, a gente não tem poder de barganha nenhum para comprar uma máquina. Então, eu fui lá na GE, no Brasil Wind Power, apresentar um artigo nosso, conversamos com a fabricante, falando, você quer me vender uma máquina? Foram 20 milhões, a gente quer investir, quer voltar de dinheiro. Eles preferem não fornecer para um empreendimento de pequeno porte. Eles estão vendendo máquinas nos leilões, 100, 200 máquinas, contratos de bilhões e não olham para o mercado de pequeno porte. E essa é uma dor minha, é uma dor que eu, na condição de parceiro de negócio, a gente sabe que é uma dor da NOI também, novas opções de energia, que são a outra empresa que desenvolve projetos eólicos em Minas Gerais. Então, das maiores fabricantes mundiais, que o André muito bem falou, grande parte dos parques solares e do parque de produção de equipamento eólico, desculpa, estou me perdendo aqui, são com máquinas estrangeiras, a origem das máquinas é estrangeiras, mas as fábricas já estão aqui por causa de uma exigência do BNDES, dos níveis de nacionalização, mas uma coisa muito interessante que é uma dor que eu, como empreendedor, tenho sentido, é que o grande fornecedor estrangeiro, ele muitas vezes não tem interesse em me dar uma cotação. Os únicos fornecedores que a gente conseguiu preço de máquina foram com a WEG, que é a nacional, e que tem menos de 4% do mercado nacional de máquinas, de todas as máquinas instaladas no Brasil, e a Vestas. que vendeu mais de 2 gigas de máquinas nos últimos leilões. Os outros a gente nem conseguiu uma cotação. Mas, por último, e talvez o mais importante, a maior dificuldade na Minas de Vento, e eu acredito, talvez, de outros empreendedores também, com relação ao desenvolvimento dos projetos de energia eólica no Estado de Minas Gerais, se chama acesso, conexão. Por favor. é a CEMIG. A gente tem passado uma dificuldade enorme para viabilizar a conexão dos nossos empreendimentos junto à CEMIG, que, apesar de ter uma grande experiência e lidar na conexão centralizada de empreendimentos como produtor independente de energia, que eu trabalhei durante 5 anos, conectei mais de 10 usinas à CEMIG, para fazer o primeiro projeto de energia eólica do Estado de Minas Gerais, a gente tem sofrido um grande desafio. E aí, você pode passar, por favor, onde, em 2016, a gente começou a prospectar o mercado e recebemos todas as informações com relação à subestação de Mato Verde, que é a subestação onde a gente está desenvolvendo o projeto, que ela teria capacidade de escoamento de energia na linha existente, sem nenhum tipo de reforço, para 4,7 mega, e quando a gente foi desenvolver os projetos e conseguir as cotações, comprar terra para fazer o pedido do parecer de acesso em 2018, que começou, a gente ia submeter o projeto da CEMIG, pode passar, por favor, a gente foi apresentado num parecer de acesso onde foi apresentada somente uma opção de conexão num custo de mais de 4 milhões de reais, apesar do custo da CEMIG no indicar os 4 milhões de reais, o custo para o empreendedor para desenvolver os projetos é muito superior à CEMIG quando da contratação do empreiteiro que realiza a obra, e apesar de toda a legislação dos procedimentos de distribuição, falar que a concessionária tem que disponibilizar as outras opções de conexão que foram estudadas para o projeto, falar que tem que disponibilizar todos os estudos que levaram a essas conclusões, a gente não teve nenhum tipo de suporte e retorno disso, a gente pode passar mais uma vez, a gente recebeu uma nota técnica com algumas explicações com relação aos níveis de tensões que o nosso empreendimento de um megawatt geraria no sistema da CEMIG e a solução para essa sobretenção que nós teoricamente geraria, segundo a CEMIG, seria a troca de 30 quilômetros de cabo para o cabo mais grosso que é instalado no sistema de distribuição de Minas Gerais. Não existe nenhum cabo mais grosso que o cabo 336 e foi pedido para o nosso empreendimento que tem um potencial menor do que a carga. Então, a gente está conectado do lado de uma cidade que a carga dela é de 1.5 mega, a gente está colocando um projeto de 1 mega, ou seja, a gente tinha um alívio de carga para o sistema da CEMIG e foi pedido uma obra de 30 quilômetros de troca de cabo, sendo que é um alívio para o sistema. Pode passar, por favor? E depois a gente apresentou os nossos próprios estudos para ela, mostrando que, com os nossos estudos para chegar aos níveis de tensão ao longo dos barramentos e das linhas, você tem que fazer um estudo que se chama estudo de fluxo de potência, onde você determina onde a energia está passando, quais são a variação de tensão ao longo de todas as barras do sistema. Nossos estudos mostram que não seria necessário um nível de obra como esse, não era necessário obra de troca de cabo nenhum, na verdade, porque a gente é um alívio do sistema, mas a gente recebeu essas notas técnicas e fomos procrastinados durante os 120 dias de validade do parecer de acesso que a gente tinha junto com a CEMIG, com cartas, estudos, mas sem apresentar os memoriais de cálculos efetivos com relação aos estudos que foram feitos. Então, pode passar, por favor? Agora o caso está intervindo, a gente está tomando outras providências, mas esse foi o maior entrave, pode passar, por favor, dos nossos projetos de energia eólica em Minas Gerais, que a gente acredita muito na fonte por trazer benefício, principalmente em Minas Gerais, uma das regiões que é uma das regiões mais pobres do Estado, com investimento, emprego, renda, na região do Norte de Minas, lá na região do Seu Dorival, que é o proprietário da terra que a gente está arrendando, que estamos comprando para desenvolver o projeto. A gente vê o tanto que a energia eólica mudou a realidade de regiões pobres, do sertão, da Bahia, do Pernambuco, do Piauí, presencialmente, porque a gente está desenvolvendo projetos lá. Então, esse é o maior benefício que a gente acredita que a gente poderia trazer. Próximo ponto. A gente tem uma geração que é complementar a energia solar. Então, enquanto a solar gera muito durante o dia, normalmente, até meio-dia, a gente tem um perfil de geração, acho que tem no próximo slide, mostrando que é um pouco complementar, os regimes de vento. Esse aí é o gráfico que foi apresentado no seminário de geração distribuída no ano passado pela CEMIG, apresentando a necessidade de reforços no subsistema norte, em vista do grande número de projetos solares na região. mas o que a gente fala e mostra também, a nossa geração é complementar, a gente gera melhor à noite, de forma que não vamos ter competindo com os projetos já existentes. Pode passar. E a gente ajuda ainda quando a gente pensa nos efeitos que grande penetração de solar podem gerar. Tem um fato notório no sistema de energia, que é a curva do pato lá na Califórnia, onde, pelos investimentos que foram feitos em energia solar e os incentivos que foram dados pelo governo da Califórnia, que queria ser mais sustentável, gerou um problema no sistema, porque a rampa de geração é muito grande, mas nós somos complementares também nesse sentido. Pode passar, por favor. E, além disso, a fonte eólica é complementar as hidrelétricas, que são a maior fonte de geração de energia elétrica. A gente tem os melhores regimes de geração durante o período da seca. Pode passar. Esse é o gráfico que exemplifica isso. E, no próximo ponto, a gente tem, talvez, por último, mas também um dos fatores mais importantes para os empreendimentos de energia eólica, os empreendimentos da Avenida de Vento. Pode passar, por favor. que é a gente é uma solução superinteressante de autoprodução de energia para pequenas e médias indústrias, que hoje, na FIENG, tem centenas e milhares delas, indústrias de pequena e média de porte, como os nossos clientes da Pão de Queijo e do São Ninico, que eles têm uma conta de energia que eles pagam 500 reais durante o dia, chega durante o horário de ponta de 5 às 8 da noite, eles pagam 2 mil reais, muitas vezes, eles têm gerador diesel dentro das suas próprias instalações, para deixar de pagar essa energia no horário de ponta, e a gente acredita que a energia eólica no Brasil, por ter esse perfil de geração durante o início da noite, superinteressante, é a solução ideal para esse mercado, que é um mercado de mais de 80 bilhões de reais, que é um mercado que carece de competitividade. A pequena e média indústria, muitas vezes, não tem condição de comprar energia em valores competitivos com seus concorrentes de grande porte. Pode passar? Essa é uma conta real, mostrando desse mercado, que o horário de ponta, o tanto que é cara essa energia de ponta, onde a gente tem tentado dar uma solução efetiva, e pode passar? Mais duas? E, no futuro, a Minas de Vento foi criada, na verdade, para fazer os primeiros projetos de energia eólica de Minas Gerais, na verdade, a gente está migrando para outros estados devido às dificuldades, a gente começou a desenvolver projetos em outros estados, estamos com 30 mega de projetos em geração distribuída para esse mercado de pequenas e médias indústrias, do Rio Grande do Sul ao Piauí, mais de 150 milhões de reais de investimento que a gente pretende levantar, 40 milhões de reais de receita anual, onde a gente já tem terra comprada na Bahia, no Piauí, no Pernambuco, estamos em negociação no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, e pode ser que vai ter que ir para fora de Minas Gerais esses investimentos. Então, como takeaways para os próximos, acho que, dessa reunião aqui, a gente tem um ponto interessante, que é a revisão do Atlas eólico de Minas Gerais, que a Tânia mencionou, eu acho que é muito importante a gente ter uma viabilização e um entendimento dessas condições de conexões que atualmente são exclusos aí na Sembic, e com relação a gente teve hoje, aparentemente, uma boa notícia, a gente queria e pleiteava que a energia eólica tenha a condição na geração distribuída, equiparada com a condição de fotovoltaica no estado de Minas Gerais, que só a energia fotovoltaica ganhava o benefício de CMRS quando da autoprodução para projetos acima de um mega e para dentro daquela questão da indústria, como a gente não tem indústria nacional, acho que é importante um fomento à indústria da energia eólica, a gente está tão próximo ali dos complexos do sul da Bahia, a gente tem tanto potencial aqui, através das instituições de ensino, pesquisa, a gente tem uma indústria competitiva, por que não a gente imaginar uma solução em grupos de trabalho para que a gente fosse, além de produtor, de energia eólica, produtor de equipamento para a energia eólica. Pode passar? É isso aí, muito obrigado, senhor presidente, é um prazer compartilhar aqui um pouquinho. Eu agradeço, Mário, antes de prosseguir, que eu tenho alguns questionamentos, eu gostaria de agradecer a presença do ministro da Energia, André Luiz, representando, não é? Ministério de Energia, desculpa, Ministério de Minas e Energia, André Luiz, ele tem com o voo já um pouquinho atrasado, nós agradecemos muito a sua presença, contribuiu muito, foi enriquecedor, e depois a gente passa o resultado para você, da conclusão disso tudo aqui. Seja bem-vindo sempre. com todo o respeito aos representantes aqui da CEMIG, a própria CEMIG, por meio de um atras eólico muito bem produzido, concluiu que o potencial eólico de Minas Gerais é surpreendente, acharam surpreendente e tal, e a gente está vendo que nós estamos perdendo espaço para outros estados, as empresas vão deixando de investir no estado, estão indo em fuga para estados vizinhos, porque realmente a gente está sentindo que as portas estão fechadas. Eu gostaria, e a gente não pode perder esse espaço, nós estamos perdendo esse espaço, eu gostaria de pedir com todo o respeito aos representantes da CEMIG, diante do que o Mário disse, de que a empresa dele está qualificada e tem o fio que é necessário, eles estão exigindo um reforço de fio, um reforço de carga, é isso que eu entendi? O seu fio não está dentro do que eles pretendem? Mário, explica isso melhor, porque se você está apresentando um projeto que é o necessário para que a sua usina funcione, dentro dos padrões exigidos da CEMIG, por que a CEMIG está te negando? Essa é uma dor que não é só a dor da energia eólica, é a dor de vários dos outros empreendedores também, eu trabalhei muito tempo com a energia hidráulica, energia solar, temos colegas de faculdade, de mestrado, doutorado que estão trabalhando, então está nessa dor, a dificuldade de conexão dos empreendimentos. Então, para o nosso caso em específico, a gente tem um alimentador, uma linha da CEMIG, nessa linha passa uma certa quantidade de energia, uma potência. Essa potência atende duas cidades, passa lá um mega e meio. Nós vamos conectar uma usina de um mega, ou seja, a gente vai reduzir o consumo de energia visto por parte do grande sistema da CEMIG nessa linha, quando a gente fazer uma autoprodução ali do lado. E, para essa autoprodução, ela tem alegado e pedido para a gente fazer a conversão de 30 quilômetros do alimentador existente, alegando que nós geramos problemas de sobretensão no sistema. Porque, quando a gente faz a injeção da nossa energia, isso vai gerar, quando de carga leve, um fluxo, ao contrário, isso geraria uns problemas de sobretensão. Eu já conectei mais de 10 usinas na CEMIG em condições muito diferentes de localidade e tal, mas sempre usinas de um mega revertendo o fluxo, onde nunca um pedido de obra desse aconteceu. E a gente entende que isso, na verdade, é uma forma da CEMIG se resguardar ao número de conexões que estão tendo. Ela está tendo grandes investimentos em geração distribuída no Estado de Minas Gerais e ela tem emitido estudos às vezes não tão profundos, para ver a viabilidade ou não de conexão do empreendimento, talvez pelo grande número, são mais de 30 mil ligações já no Estado de Minas Gerais desse tipo de geração, onde se anteriormente para um projeto de produção independente de energia, ou seja, era um projeto de uma mini usina hidrelétrica que iria ser conectada na CEMIG, iria pagar para a CEMIG por mês, mais de 10 mil reais só para usar o sistema dela, iria vender no mercado livre, a gente conseguir discutir as condições de conexão sem problema nenhum. Hoje, talvez pelo número grande de empreendimentos de geração distribuída, ela não tem dado abertura em nenhum tipo de discussão das questões técnicas que viabilizem ou não essa conexão. Isso não só comigo, isso com todos os outros empreendedores do mercado de geração distribuída. Entendi. Hoje nós temos aqui da CEMIG o senhor Paulo Tadeu Ferreira e Loft, ele é gerente de relações institucionais da CEMIG. Nós temos o Lucas Antônio Corrêa, que já até falou anteriormente, engenheiro de processos comerciais. Nós temos o Paulo Márcio de Pomoceno, que ele é o gerente da gestão de ativos da distribuição da CEMIG. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui da CEMIG. Não. Alguns dos três senhores gostariam de manifestar a resposta ao ocorrido com a empresa Minas de Vento. Como é que é? Minas de Vento. Minas de Vento. Minas de Vento. Essa negativa à abertura da usina dele? Eu só vou... Nós somos cientes do caso do Mário. Já teve, assim, realmente teve esse parecer. Isso foi... Já teve na Neel. É uma condição técnica. Está sendo... Tem um tempo, um prazo. O Lucas foi até o agente de negócio que conduziu esse caso. Está aí, Lucas? Eu queria que você... É só para comentar, deputado, assim, a CEMIG, ela está ciente dessa dificuldade. Então, assim, nós só... Esses esforços, esses investimentos que nós mostramos, a CEMIG tem que ser uma facilitadora. Não tem dúvida nenhuma. E ela está buscando isso. Ela tem que facilitar essas conexões. Tivemos problemas, sim. Casos pontuais. O caso do Mário é um caso que... É questão do... Tem uma diferença. Consulta de acesso, para parecer de acesso. Não exige reserva no sistema. Existem vários empreendedores. Quem chegou primeiro, realmente, que fez um parecer, ele teve uma vantagem de conexão naquele ponto. Então, assim, existem alguns fatores que precisam ser etapas seguidas. Eu vou pedir para o Lucas, até para ele elucidar esse caso, porque ele participou diretamente nessa negociação. Até para nós entendermos melhor. Primeiramente, soa bem desrespeitosa a fala do Mário quando ele fala que a CEMIG age de forma escusa no estudo e, no caso, na informação. No caso específico do próprio, na própria Minas de Vento, a CEMIG realizou diversas reuniões com o empreendedor para explicá-lo. Apresentamos a ele como foi feito o estudo, foi feito o embasamento, apresentamos duas notas técnicas sobre o caso, certo? Ele está se baseando em um estudo de 2016 desconsiderando toda a mudança geoelétrica e considerando apenas o caso dele e aquela linha. A gente tem que analisar a região geoelétrica, onde, lá na própria região, temos 40 empreendedores das outras fontes fotovoltaicas, hidráulicas e outras fontes que estão empreendendo na região e que ele não está considerando no estudo dele. Segundo, foi debatido via anel e outros meios a questão da disponibilidade dos dados do sistema elétrico. A CEMIG disponibilizou os dados para ele há duas semanas, isso consta no alto, na justiça, e até hoje não houve manifestação do empreendedor sobre o estudo que foi apresentado para ele. A CEMIG sempre tem trabalhado com transparência, não só com ele, mas com todos os empreendedores. Qualquer empreendedor que questionar a solução que é apresentada a ele, a CEMIG recebe, apresenta o estudo, chama, mostra a simulação, como foi feito o estudo, e o nosso objetivo é ter que tratar com total transparência para viabilizar o empreendimento de todos os empreendedores. Outro ponto que a gente destaca é que o estudo ele apresenta e ele é rentável, ele não é rentável aos olhos do empreendedor que tem uma expectativa e uma margem de lucro que ele estabeleceu para o ganho do empreendimento dele, mas o empreendimento e a proposta ainda é viável economicamente. Tá, vamos lá. Se o... O Mário, vamos pegar o assunto dele aqui em específico que agora me tocou aqui. Posso só complementar? Claro, Paulo, né? Paulo, Fica à vontade, Paulo. É só para comentar, porque a fala foi bem direta e dá a entender, sobretudo para quem não está muito por dentro da situação, que por algum motivo a CEMIG estaria dificultando por uma vontade a conexão, sobretudo, do empreendimento eólico, em detrimento, talvez, de um outro. Em primeiro lugar, assim, do ponto de vista da distribuidora, da concessionária, de distribuição, seja a CEMIG, seja qualquer outra no Brasil, cliente ou gerador, é a mesma coisa. E o interesse da concessionária e da distribuidora é conectar essa pessoa, porque é disso que vem a receita dela. não tem nenhum interesse de nenhuma distribuidora, seja a CEMIG, seja qualquer outra, de não conectar. O distribuidor, ele vive, a rentabilidade dele vem a disso, ele vive de vender o sistema de distribuição que ele administra, que é a responsabilidade dele. Então, assim, seria muito estranho a CEMIG ou qualquer outra concessionária, por algum motivo, não querer conectar. toda a questão aí reside numa dificuldade realmente muito grande, uma questão técnica. A CEMIG tem uma área de planejamento composta de engenheiros com responsabilidade, essas responsabilidades são definidas muito claramente pelo regulador e ela tem que seguir essas normas da regulação. ela fez um estudo para esse empreendimento, se eu não estou enganado, em 2016? Empreendimento, naquela ocasião, em 2016, em que realmente você falou que não haveria obra nenhuma. Foi feito isso. Só que, na ocasião, ele não seguiu adiante, não solicitou o parecer de acesso, parece que foi tentar, porque a situação é toda complexa, ele mostrou vários pontos ali de dificuldade. Então, foi correr atrás de parece material, de acesso para a região. O tempo passou, a situação elétrica mudou. E aí é uma responsabilidade. Fica uma discussão de engenharia pura, na veia, engenharia genuína lá, entre o que ele entende e o que a CEMIG entende. A área de planejamento da CEMIG, os engenheiros lá, os gerentes, têm a sua responsabilidade. Mas não é assim, o que eu queria só frisar é que, definitivamente, não é uma questão onde a CEMIG não quer que, nenhuma concessionária não quer que um cliente se conecte. Ela vive é disso. Agora, há uma questão de engenharia, uma responsabilidade do lado de cá, uma responsabilidade do lado de lá. Eu vejo, porque eu não conhecia o Mário, mas eu vejo que é uma pessoa estudiosa do assunto, profunda, estudiosa, tem experiência no assunto, mas a gente tem responsabilidade aqui e tem conhecimento do que está acontecendo naquele sistema ali, provavelmente, melhor do que as demais pessoas. E aí tem uma responsabilidade, inclusive, profissional da pessoa para a manutenção daquela, do sistema elétrico na região, a nossa área de planejamento aí exigiu isso aí, que realmente soa, no primeiro momento, uma exigência muito grande para uma obra que talvez não seja de uma potência tão exagerada, mas os estudos que o engenheiro fez, não é porque ele quer, ele não ganha nada com isso, mas ele tem a sua responsabilidade e concluiu que precisa desse melhoramento. Essa é a questão que eu queria só frisar aqui, que não é por uma vontade ou por uma preferência da SEMIG ou qualquer concessionária por essa ou por aquela fonte. Obrigado. Paulo Taldeu Ferreira Lott, o senhor é gerente de Relações Institucionais da SEMIG. Eu entendi o lado do Lucas, Lucas não, do Mário, do Mário, do senhor, mas eu guardei um ponto aqui que eu achei interessante. O cabo utilizado é o cabo 336. Quem sou eu? Não sou o conhecedor do assunto. Mas parece que esse cabo é um cabo que ele é suficientemente, ele é suficiente para passar... De uma orbitola. De uma orbitola. O seu cabo é o 336? Não, eles estão pedindo o cabo 336. Eles estão pedindo o cabo 336. Eu tenho, na verdade, uma sequência de empreendimentos ali. Na verdade, são dez empreendimentos que, na época, eu, como responsável pela conexão dos empreendimentos da Raio Brasil Energia, desenvolvi junto à SEMIG. é uma coisa importante de frisar aqui. A gente está falando uma coisa de geração centralizada, onde a SEMIG recebe um valor pela demanda de energia, onde a gente gerava e vendia no mercado de geração livre. O mercado livre está vendendo para outra pessoa. Na geração distribuída, muitas vezes, a concessionária está perdendo receita. quando um empreendedor faz a sua autoprodução, esse empreendedor deixa de pagar energia para a SEMIG e vai pagar para o dono do painel fotovoltaico que foi instalado no topo da sua... E a sua empresa, ela já investiu no cabeamento? Não, a gente já investiu no terreno, a gente tem licenças ambientais, a gente estava com a máquina para comprar, mas isso não foi viabilizado. e com relação a essa questão da técnica, informação de acesso versus solicitação de acesso, a minha tese na época de faculdade foi nisso. Para a conexão de qualquer empreendimento centralizado, a usina grande tem que ir na distribuidora local e fazer uma questão que se chama consulta de acesso, onde a distribuidora vai lá e determina quais são os custos para a usina do Ailton Ricaldoni, lá das Gamileiras, no município de Monte Azul, conectar no sistema da SEMIG. Esses custos são o que o empreendedor leva na ANEL para registrar o empreendimento antes de participar do leilão. porque ele só vai fazer a solicitação de acesso, ele só vai conectar efetivamente depois que ele ganhar o leilão. Para o mercado de geração distribuída, existe uma zona cinzenta, onde fala que a informação de acesso é uma informação que não é obrigatória para a concessionária de fornecer. E que o empreendedor só tem as condições de acesso garantidas quando da execução da solicitação de acesso. porém, as informações de acesso que eram emitidas pela SEMIG de 2009 a 2015 que eu trabalhei lá, até 2016 quando eu pedi a informação, eram informações completas, onde os dados físicos, qual é o tamanho do cabo que passa ali? Quantos amperes passam desse cabo? Esses dados são os dados reais do sistema. E para a gente contestar os estudos que os engenheiros da SEMIG fizeram, a gente usou esses dados, que são os dados reais, que a SEMIG fala que as condições geolétricas modificaram-se. Mas, dos estudos técnicos que foram apresentados com relação ao problema de sobretensão que é o nosso empreendimento causado, a condição geolétrica é a condição física da rede. Qual é o cabo que está lá? É um cabo 4 barra 0, é um cabo 2CA, qual é a resistência desse cabo? Quando você colocar um eletrom passando lá nele, qual vai ser a tensão que vai gerar? A gente fez todos esses estudos e tem conclusões completamente diferentes do que o corpo técnico da SEMIG. Mas, isso aqui talvez não seja o espaço da gente discutir essas questões, inclusive, se for, a gente pode chamar os engenheiros técnicos, para ter esse tipo de... A gente não teve nenhum tipo de abertura e, para ter esse tipo de abertura na SEMIG, ter as duas notas técnicas emitidas e ser recebido lá duas vezes, por vezes, eu fiquei uma semana, todo dia, de manhã, lá, esperando o responsável técnico pela área para tentar apresentar um estudo. Isso há de se ficar registrado também. a receptividade não foi essa que é declarada aqui, infelizmente. Eu estou fazendo esse levantamento pelo seguinte, durante esse debate aqui, surgiu esse problema com a empresa dele e eu sei que vai surgir outros, provavelmente outras empresas vão me procurar, porque essa audiência vai sair na imprensa e tal, e a gente vai ter, provavelmente, outros debates nesse sentido e a CEMIG, a gente tem que tentar chegar num denominador comum, para não ficar tanto conflitante, tão difícil para os empreendedores pequenos poderem trabalhar no nosso estado. como eu disse, acaba que esses empreendedores vão para estados vizinhos e a gente perde uma série de condições interessantes, que é o empreendedorismo, emprego, uma energia limpa, e depois eu queria, a gente queria ver como é que a gente poderia fazer isso, porque o seu caso é um caso bem interessante, que depois eu gostaria de entender. Eu, como eu disse, eu não sou entendedor do assunto, chega para a gente essas discussões, a gente discute, porque é importante para o meio ambiente, mas eu sei que a CEMIG, pela posição dela, é muito favorável a não dificultar a entrada dessas empresas no estado, mas tem exigências, parece que houveram alterações, parece que até um determinado ano era de um jeito e de repente alterou-se essas exigências. O que eu estou entendendo é isso, parece que alterou algumas exigências para que as condições para que as empresas atuem. Não, tudo bem. Aí, deputado, assim, eu não compro, eu vou conversar com o Mário, com a nossa equipe de engenharia, mas, assim, essa abertura, a gente tem que ver um processo grande, eu não tenho dúvida nenhuma, a CEMIG está aqui sentada, nós estamos representando aqui, para escutar mesmo, a dificuldade, tinha dificuldade mesmo, tínhamos dificuldade de acesso, era um processo novo, a CEMIG reestruturou hoje uma nova gerência de geração distribuída, para exatamente mudar o processo. Então, assim, nós mudamos o processo, estamos encaminhando todas, o Lucas faz parte lá dessa equipe, então, assim, eu acho que, gente, conversar é o mínimo, então, não tem problema nenhum, eu acho que, eu me comprometo aqui, em nome da diretoria da CEMIG, da gente sentar, a Maria ver essa situação, ver o ponto a ponto, é a informação que você está precisando, assim, te mostrar o estudo de engenharia, porque, assim, o aspecto século, nesse caso, é fundamental, assim, nós estamos falando do aspecto técnico, então, ali não tem política, é exatamente o que está acontecendo, e eu não tenho dúvida que essa abertura, a gente vai... Eu não sei quem que é o dono da razão, mas surgiu, isso aqui, durante a audiência, não sei se a CEMIG, não sei se a empresa dele tem razão, mas é dentro do que o André Luiz disse aqui, Minas Gerais está, um vazio, com relação a esse tipo de energia. Alguém mais quer prosseguir nessa discussão? O que eu gostaria de você é a Thaís? Ana Carolina, cadê, 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 peraí, não é? Então, aqui agora, a vez da fala é de Ana Carolina Andrino Melo, gestora ambiental da Subsecretaria de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o senhor Anderson Silva de Aguilar, que é o subsecretário da Subsecretaria de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Fique à vontade. Eu agradeço aqui, por parte da SEMAD, o convite, representando o subsecretário de Regularização Ambiental. e, quando nós recebemos o convite, a nossa postura foi muito de vir ouvir quais são os gargalos do setor, quais os problemas que poderiam estar enfrentando quanto ao licenciamento ambiental. E aí, há título de informar todos os presentes. Desde março de 2018, está vigente uma deliberação normativa do Conselho de Política Ambiental do Estado, COPAM, a ADN COPAM 217. E, desde então, as usinas eólicas passam pelo licenciamento ambiental mais simplificado previsto na legislação, que é o licenciamento ambiental simplificado via cadastro. É o licenciamento em que o empreendedor dá informações básicas sobre o empreendimento, alguns documentos são solicitados e a licença é emitida online. Em alguns dias, ele já recebe via e-mail a licença. Então, a gente imagina que da parte do licenciamento ambiental, especificamente, não existem gargalos. Porém, como o licenciamento simplificado, ele já autoriza a instalação e a operação do empreendimento, ele exige que, antes de entrar com requerimento, a autorização para intervenção em vegetação, em áreas de preservação permanente, que são os documentos autorizativos para intervenção ambiental, os DAEAS, eles já sejam emitidos antes da licença. Então, nas usinas eólicas, imagino que a maior dificuldade que o empreendedor possa estar enfrentando não é nessa fase, é na intervenção ambiental, em que ele tem que apresentar o inventário florestal da área a ser suprimida, e isso é analisado no órgão, tem, sim, um tempo de análise, existe um gargalo, existe um passivo de processos ainda na fila para serem analisados. Mas, assim, depois que ele consegue essa autorização, o licenciamento ambiental é totalmente simplificado e online. a gente adquire essas informações, a gente solicita, inclusive, um documento georreferenciado da área onde o empreendimento está, para que ele fique passível de fiscalização, para que a gente tenha essa informação para poder fiscalizar se os controles ambientais estão corretos, se não está causando degradação. Então, assim, ouvir bastante, todos na mesa, mas não ouvir, assim, onde que está mesmo o gargalo do setor. O Mário, representante da empresa, ele falou de um documento que foi dado com a atividade trocada, é claro que é um erro que não pode acontecer, mas eu gostaria de não generalizar, porque os técnicos do meio ambiente são totalmente capazes de fazer a análise da área de supressão, a questão de mudar ali o nome da atividade pode ter sido um erro simples de material, que não atrapalhou a análise. Mas a parte do licenciamento é isso, desde 2017, o licenciamento é simplificado, porque tanto a SEMAD quanto o COPAN entenderam que essa é uma atividade de pequeno potencial poluidor e que deve ser, assim, fomentada sem grandes entraves no licenciamento. Essa é a importância dessa audiência, porque é um espaço para que seja possível a casa entender melhor o que pensa a sociedade, a iniciativa privada, os órgãos reguladores. E fico feliz que houve aqui também um consenso entre a SEMIG e a empresa que está aqui participando, que é a Minas de Vento, Energias Renováveis. Espero que consigam fazer esse acerto, que a empresa dele também consiga atuar aqui no nosso Estado e que outras empresas também possam ter essa condição. Acho que fica um debate muito positivo. Mais alguém? Gostaria de falar algo? Pois não, Mário? Posso só colocar um ponto que talvez eu tenha esquecido de falar isso antes, Ana. Realmente, a deliberação normativa lá, 217, ela colocou às claras os entraves do licenciamento ambiental, quando a gente desenvolvia projetos de hidrelétrica de pequeno porte, uma barragem pequena, ela era regularizada da mesma forma que uma barragem grande. E, para os empreendimentos que a gente desenvolvia na Raio Brasil, que a gente fazia parte de todos os projetos, o licenciamento ambiental era o maior gargalo à época. Uma licença ambiental demorava mais de dois anos por vezes para sair, e isso melhorou muito na condição da nova DN, da nova deliberação, 217, melhorou para a gente também, e a questão que a gente colocou lá do erro, só exemplificando a falta de outros empreendimentos com que façam com que os próprios técnicos da Supran tenham condição, apesar de serem todos capacitados, tenho certeza disso, e todos que eu conversei, seja diretamente lá na Supran Norte de Minas e Montes Claros, seja os técnicos do IAF lá de Januário e tal, sempre foram muito abertos e todo mundo apoia a energia eólica, mas pela falta de outros empreendimentos, talvez eles não tenham tanta capacidade ou ocorram erros desse tipo, só para pontuar isso. agora eu vou passar a fala para Daniel Renaud Tenenvorcel, agora acertei, superintendente de política minerária, energética e logística da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou ser breve na primeira apresentação, mas eu acho que é importante manifestar como representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom, primeiro agradecê-lo, deputado Oswaldo Lopes, pelo convite. Acho que é importante esse debate nesse momento. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que Minas Gerais está sim de portas abertas a qualquer tipo de empreendimento de energia renovável. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem entre suas competências a política de desenvolvimento regional, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial, mas também a política energética, embora não tenhamos poder regulador sobre o setor elétrico, mas temos sim o objetivo de criar incentivos, mecanismos de fomento para atrair toda a indústria, tanto a geração quanto a cadeia produtiva que vem com ela. E, nesse sentido, acho que já foi apontado aqui algumas iniciativas do Estado, nesse ritmo, com viés de atração de fontes renováveis, principalmente as novas, eólica, solar, ou novas biomassas também, que foi muito bem sucedida na solar. Em primeiro lugar, o Programa Energias de Minas, que instituiu isenção fiscal para todo tipo de equipamento, bens da construção civil, enfim, infraestrutura elétrica necessária para investimentos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis no Estado. Então, desde 2013 e depois com posteriores melhorias na regulamentação fiscal, foi definida essa isenção desde que os equipamentos sejam adquiridos dentro de Minas Gerais. Então, com o objetivo de fomentarmos uma cadeia produtiva de energia renovável em Minas Gerais. Não apenas geração, mas também a cadeia que vem com ela. Obviamente, a iniciativa dos Atlas da CEMIG também é muito importante, o Atlas Eólico em 2010, o Solarimétrico 2012, com a segunda edição em 2017, o Atlas da Biomassa, tudo isso, todos esses são levantamentos importantes para destacar o potencial de Minas Gerais. Acho que a iniciativa de uma atualização do Atlas Eólico é relevante, sim. Além, obviamente, o benefício fiscal da cadeia produtiva, junto com ele, foi instituído também o benefício fiscal para os empreendimentos de geração distribuída, até um mega princípio, estendido em 2017 para 5 mega para a energia fotovoltaica e agora levando para as demais fontes, que também é uma proposta sempre defendida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que sempre apoiamos, entendemos que todos os tipos de fontes renováveis são do interesse do Estado, nós já temos uma matriz bastante limpa e queremos diversificá-la no sentido de mantê-la renovável. Mas, assim, já trazendo uma visão minha, de fato, na energia eólica, o Mário apontou bem, acho que a gente perdeu um pouco o bonde. O Proinfo, lá atrás, nós só trouxemos o Atlas Eólico em 2010, que foi muito bem feito, mas já havia um desenvolvimento no mercado em outras regiões do Brasil. Depois, vimos o avanço dos parques eólicos na Bahia, muito por conta de facilitação do licenciamento ambiental, simplificação, que demorou para ocorrer, mas ocorreu em Minas Gerais, mas vejo que os dados aqui mostram uma nova oportunidade para Minas Gerais. Nós temos novas linhas de transmissão que vão permitir escoamento, principalmente da região norte, que é identificado como um grande potencial, porque a estrutura viária é um pouco melhor. Agora, as novas linhas de transmissão, os preços da terra, que também facilitam. Temos, então, já os benefícios fiscais, temos as condições de licenciamento ambiental, acho que ainda há algumas melhorias no ambiente, podemos trabalhar junto, a secretaria está aberta, e, nesse sentido, eu gostaria de destacar o papel da secretaria junto com o INDI de apoiar cada um dos empreendimentos, principalmente de energia renovável do Estado. A própria NOI está para assinar um protocolo de intenções com o INDI e a Secretaria de Desenvolvimento, assinado pelo governador, para que se tornará um projeto prioritário do Estado, acompanhado passo a passo para buscar evitar qualquer tipo de empecilho. Bom, então, o Estado está de portas abertas, podemos buscar auxiliar os empreendimentos, sabemos que é da dificuldade, foi criado, então, essas economias de escala fora do Brasil, no Nordeste, também um pouco no Sul, é um desafio trazer isso para Minas Gerais, para o setor eólico, felizmente, para a solar, nós fomos dentro do bonde, na época certa, nos preparamos para recebê-la, e isso está acontecendo em Minas Gerais, acho que é um desafio adicional para a eólica, mas nós estamos dispostos a trabalhar para conseguir aproveitar essas oportunidades que virão nos próximos 10 anos, como observamos aqui. Só para finalizar, a Secretaria instituiu, na semana passada, um grupo de trabalho, junto com o CEMIG, junto com o INDI, para discutir, não pareceres de acesso, não consultas de acesso, porque isso é uma questão regulatória definida pela ANEL, o Estado vem conversando com a CEMIG, buscando fomentar as soluções, melhorar o atendimento, e a gente sabe que muito foi feito a reestruturação da equipe da CEMIG, mas, obviamente, isso ainda é o desafio. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em específico, tem buscado uma visão antes de todo esse processo, para orientar, a facilitar a vida do empreendedor na hora de ele iniciar o empreendimento dele. Qual seria a localização dentro de Minas Gerais mais apropriada para iniciar um projeto, onde a infraestrutura da conexão não está ainda comprometida? Então, esse é um trabalho que vamos iniciar agora, numa parceria dos órgãos, e, obviamente, ficam todos convidados a participar das discussões, assim que elas se iniciarem, nesse ano ainda. Enfim, vamos continuar trabalhando e estamos abertos para escutar os empreendedores, a Assembleia e todos os interessados. Que bom, Daniel. Ficamos felizes de saber que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem todo o interesse na entrada dessas empresas no nosso Estado. E, concluindo, alguém quer falar mais alguma coisa? Você é a Thaís de Carvalho Felicori, professora de Energias Renováveis do Instituto Federal de Minas Gerais. Fique à vontade, Thaís. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Deputado Osvaldo Lopes, eu queria te cumprimentar por requerer essa audiência pública, que é de suma importância. Eu sou professora da área de Energias Renováveis e também estou atuando como coordenadora do curso de Sistemas de Energia Renovável no IFMG Campos e Birité. E, desde que eu assumi essa função, eu tenho tentado participar desses ambientes de discussão, justamente para aproximar a instituição de ensino na qual eu participo, do setor elétrico, das discussões de mercado, para que a gente realmente gere ou consiga gerar profissionais capacitados e que venham atender realmente as demandas do mercado. em menos de seis meses. É a terceira vez que eu estou presente nessa casa. Em junho, eu vim participar do segundo debate técnico sobre energias renováveis, que aconteceu em 25 de junho. Em setembro, eu participei da audiência pública que discutiu a revisão da norma 482, da geração distribuída. E o que eu senti muita falta, o que eu senti muita falta nesses dois eventos foi realmente a discussão acerca da energia eólica. Fala-se muito em Minas Gerais sobre a energia solar fotovoltaica e a energia eólica. A gente não ouve discussão, não existe ou não existia um ambiente para esse tipo de discussão tão rica que a gente está tendo aqui hoje. E, a partir do momento que, há quase dez anos atrás, um atlas eólico muito bem elaborado mostra que a capacidade, o potencial eólico aproxima-se de 40 gigawatts de potência no estado de Minas Gerais e o aproveitamento atual desse potencial é de 156 kilowatts de potência, isso não faz o menor sentido. Então, a partir do momento que a gente discute isso nesse tipo de ambiente e todos manifestam interesse em avançar com relação à geração da energia eólica no estado, cada instituição tem a sua competência e tem a sua forma de contribuir para esse avanço. Então, eu estou aqui como representante de uma instituição de ensino, sou a única representante de instituição de ensino nessa audiência pública, então, o IFMG Ibirité, ele tem um interesse especial nessa temática por atuarmos nessa área de energias renováveis, mas é muito importante que as instituições de ensino participem desses ambientes de discussão e participem desse processo de avanço, principalmente do avanço da geração de energia a partir das fontes renováveis. Retomando um pouco da fala do representante do Ministério de Minas e Energia, o André Luiz, ele trouxe alguns desafios com relação ao avanço da energia eólica e as instituições de ensino e a IFMG Ibirité, especificamente, ele entra em dois que são muito importantes e precisam ser abordados também aqui nesse momento que são a questão da capacitação em vários ambientes de discussão como essa eu tenho escutado que há uma dificuldade de mão de obra qualificada para atuar no setor de energia renovável. Então, estamos tentando e trabalhando para resolver esse problema. Outro ponto que deve ser muito destacado aqui é a questão do desenvolvimento de inovação e projetos de pesquisa e desenvolvimento. A partir do momento que Minas Gerais está identificando uma dificuldade a partir de vários pontos que já foram levantados aqui, mas também por conta de suas peculiaridades, precisamos avançar em pesquisa e desenvolvimento, precisamos avançar em inovação e buscar essas formas de romper com esses entraves e facilitar esse processo. Então, o IFMG e Birité, nós somos a unidade mais nova do campus. Eu não sei se os presentes aqui têm conhecimento do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFMG. Nós temos 18 campi distribuídos estrategicamente pelo Estado de Minas Gerais, várias unidades, inclusive, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. a unidade de Birité é a mais nova, dia 23 agora, nós vamos fazer um ano e desde o início, desde a nossa inauguração, estamos trabalhando com uma política de inovação, empreendedorismo e de aproximação com o mercado. Então, aproveito a oportunidade também para fazer um convite a todos vocês e todos que tiverem interesse para visitarem a nossa unidade, vamos estreitar laços, vamos fazer parcerias para que a gente consiga contribuir no desenvolvimento de pesquisa aplicada, no desenvolvimento de projetos de inovação. No segundo debate técnico sobre energias renováveis, em junho, eu até trouxe uma fala do diretor-presidente da CEMIG, Cleador Vino Bellini, ele disse o seguinte, precisamos nos preparar com ações ousadas e investimentos em pesquisa para as mudanças que propiciarão uma matriz energética mais sustentável e renovável com rede inteligente e dinâmica. Então, é isso, precisamos investir em pesquisa, precisamos de ações ousadas se a gente realmente quiser avançar a energia eólica no Estado. Não faz o menor sentido um potencial desse tamanho sendo desperdiçado. 9% da matriz elétrica brasileira se refere a energia eólica. Minas Gerais está como uma ilha e não temos por quê, porque o potencial existe. Vamos unir forças para que cada instituição possa contribuir nesse processo. Estamos à disposição. Além do curso de sistema de energia renovável, nós temos também curso de automação industrial e mecatrônica. Então, o nosso campus é totalmente voltado para a indústria 4.0 e para o desenvolvimento da tecnologia. Então, com relação ao desenvolvimento de pesquisa relacionada à smart grid, rede inteligente, eficiência energética, temos interesse, já estamos buscando desenvolver projetos e pesquisas nessa área. É isso que eu tenho para contribuir, estou à disposição. Muito obrigada. Parabéns, professora Thais. É exatamente isso que eu acho que essa audiência está buscando, essa união dos órgãos para que facilite que a energia eólica também cresça e desenvolva o nosso Estado. Eu gostaria de, antes de terminar, porque a união terminaria às 18 horas, só pedir a prorrogação para, antes que encerre, que às 18 horas encerre, não é isso mesmo? 18 horas? Isso, só a prorrogação para a gente concluir. professora Thais, depois eu gostaria até de conversar com você e a gente pautar algumas coisas para avançar em busca de alternativas mais palpáveis com relação à energia eólica no nosso Estado, porque me interessa muito o assunto. Eu ainda estou engatinhando, estou aprendendo, mas é por aí. Alguém mais gostaria? Só para concluir, para concluir, deputada, em relação à Federação das Indústrias, nós temos um mercado de clientes que tem uma demanda pela energia eólica ou hídrica no horário de ponta, porque a solar tem o momento de geração dela. E a solução para clientes que não podem fazer a opção para ir para o mercado livre, que usam diesel na ponta, e nós temos várias indústrias que têm esse perfil, passa por geração distribuída e a eólica e a hídrica, elas têm esse perfil de atendimento dessa energia no horário de ponta, porque fora isso seria com armazenamento, bateria, e que não é uma solução interessante. Então, muito nos interessa para atender esse mercado, porque tem que ter o empreendimento, tem que ter quem vai consumir, quem vai pagar a conta para o empreendedor. E nós temos esse perfil de indústrias lá na FIENG, que tem muito interesse, já estamos desenvolvendo, a gente carinhosamente chamou esse cliente de nem-nem, nem pode ir para o mercado livre, nem é baixa tensão, que é o foco da geração distribuída, baixa tensão, e já estamos desenvolvendo o primeiro piloto com hídrica, exatamente por ter esse perfil, que é a tarifa no horário de ponta, que é de 17 às 20, ela é em torno de 2 mil reais, o megawatt-hora, ela é quatro vezes o custo da tarifa no horário fora de ponta. Então, é um modelo que muito nos interessa, e aí a fonte eólica, ela atende perfeitamente, porque ela gera mais energia exatamente à noite, a complementariedade das fontes. Verdade. Bom, indago aos convidados, desejo fazer uso da palavra para considerações finais. você falar alguma coisa, Paulo? Bom, gostaria de falar alguma coisa, Mário? Mas agradecer também o espaço, a gente, mais uma vez, há dez anos trabalhando com a energia renovável, a gente acredita muito na fonte eólica, no estado de Minas Gerais, em todas as fontes, e, mais uma vez, é um diferencial competitivo do estado e do Brasil no mundo. Isso tem que ser levado a sério e tem que ser dado soluções para esses projetos serem implementados e ganharem cada vez mais espaço na matriz energética e elétrica brasileira. E agradeço muito, deputado, por ter dado atenção a essa fonte que estava, de certa forma, esquecida aqui no estado de Minas Gerais. Eu que agradeço e, com certeza, a partir dessa audiência de hoje, nós esperamos e torcemos para que essa discussão não pare por aqui e que todos nós nos unimos para o bem-estar do nosso meio ambiente também. cumprida a fé.